Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com um completo Ratalos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Eu tô aqui com um Rough Flame Splitter com 702 de ataque, 150 de fogo e Power Fuel, né? Um City Axe aí feito com partes do Ratalos. Tô com a armadura do Ratalos com ataque up médio, Lasting Power, item use up. E eu tô com Fire Attack mais um, galera. Fire Attack mais um. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vai até mais três, né? Porém, se a gente conseguir ativar mais um, aí já dá um belo adianto aí no dano de fogo, né? Dano elemental da arma. Galera, deixa eu mostrar uns pontos aqui que eu não mostrei na vila, que eu acho interessante aí vocês só saberem, né? Aqui na parte do Armory, né? Onde você compra armas, armas básicas, né? Eles começaram a vender armas com fiação verde, né? Opa, aqui não. Algumas armas, né, galera? Ó, pode ver aqui que é Long Sword. Você tem aqui a Eager Cleaver, né? Isso aí eu não sei exatamente quando começou a acontecer, galera, mas conforme você vai progredindo na vila, acontece de aparecer aquilo ali, né? Outro ponto muito importante é aqui no mercado, ele começou a vender um item muito importante aí pro Monster Hunter, né, galera? Pra qualquer Hunter. Que seriam esses dois itens aqui, galera. O Power Charm e o Armor Charm. O Power Charm, ele aumenta a minha defesa e o Armor... Quer dizer, o Power Charm aumenta meu ataque e o Armor Charm aumenta minha defesa. E a única coisa que eu preciso, galera, é levar eles comigo na quest, ó. Só eu levando eles aqui, eles já aumentam ali a minha defesa e o meu ataque. Eu já tô levando eles aí, já faz umas duas, três quests já. Porque foi bem na hora que liberou, né, galera? Mas eu esqueci de comentar com vocês aí, né? Então vamos aqui ver o que a Gigi Martin teve que falar. Ah, beleza. A regra dos monstros. Eu amo monstros. Apenas pensando na vida sem o Jigsux. Ela não gosta, acho que, do Jignox. Ela falou Jigsux ali. Ah, beleza. Ah, me desculpe. Eu pensei que você era o ex-cadete. Ela tava em modo de resposta automática, né, galera? Então vamos lá, galera. Vamos pegar essa quest. Vamos caçar aí dois Queso Outbreak, né? Vai ser uma quest, eu acredito, bem tranquila. A gente tá indo bem preparado aí. A única coisa que a gente não tem preparada é a defesa, né? Porque o... Essa armadura, ela tem um pouquinho de fraqueza contra Thunder. Mas a gente vai resolver isso agora, galera. Vamos comer aqui uma comida. Né, pra aumentar aí a nossa defesa contra Thunder, né? E a gente vai... Beleza. Health, Stamina, Ataque. Não consegui pegar... Não consegui pegar o Thundercaller, né? Mas tudo bem. Às vezes acontece, né? A skill não é 100% de chance de vir aí, né? Queso Caos, né? O caos dos quesos, né? Galera, uma coisa que vocês não podem esquecer... Que eu também já tô levando nessa quest... É isso aqui, ó. Dung Bomb. Vocês podem ver que eu nem consigo pegar do baú. Porque eu já tenho na minha bag, né? A gente já trouxe 10 logo. Vocês não vão querer aí, galera. Ficar num mapa com dois quesos. Isso eu garanto a vocês, né? É muito importante aí levar a Dung Bomb pra poder afastar aí um queso do outro. Aqui, usar um Hot Drink. Eu acredito que um dos quesos vai estar aqui no mapinha aqui da esquerda. Vamos lá, galera. Deixa eu vir aqui preparar uma Paint Ball. Eu não trouxe mais Paint Balls. Eu peguei só da Quest aí. Eu tô vendo que eu tô só com duas. Vou ter que usar cuidadosamente, né? Sempre vão trazer uns itens extras, né, galera? Quando a gente vem. Bom, cheguei no mapa quando ele tá saindo fora. Vamos dar uma olhada aqui. É realmente, olha lá, ele voando. Vai voar, vai pra outro mapa. Bichinho aqui querendo me pegar. Não conseguiu. Vamos ver se tem outro que isso aqui. Eu tô ouvindo umas passadas. Ué. Não sei se tem ouvido alguma coisa aqui, galera. Não tem nada. Vocês tem que tomar cuidado também, porque o queso... Peraí, deixa eu dar uma olhada geral aqui. O queso, galera, vocês vão ver que não tem música pra ele, né? Mesmo quando eu tacar Paint Ball, chamar a atenção dele, não vai ter música pra ele, né? Porque é realmente... Opa. Olha ele ali, galera. Essa vai ser uma quest bem quieta, né, galera? Vai ser tipo uma quest de terror. Nossa, esse aqui já tá em frenzy. Beleza, deu um dano no rabo. Vamos ver se eu consigo voltar aqui pra... Montar, né? Olha, ele tá com a boca roxa ali, ó. Opa. Vou esperar um pouquinho. Não, não tá pronto ainda. Não, se afastou. Nossa senhora. Agora ele pulou bem longe. Vamos dar uma cuidado aqui. Vamos dar um pouco. Vai pra parede. Vamos acertar. Ah, consigo acertar o rabo aqui, né? É um ponto bem pequeno, mas eu consigo se ficar parado. Mano, parado esse rabo aí. Ah, não tá dando certo isso não, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Vou subir aqui. Vamos derrubar ele. Seja o que for aqui, ó. Não vou ficar esperando ele vir, ó. Opa. Nossa, bem na hora que ele ia me dar um thunder ali. Eu sei que chegou outro case aqui na área, galera. Tem que tomar cuidado. Não sei onde ele tá. Nossa. Olha o meu bem-vindo, galera. Ele já tacou lá de longe, lá, de sniper ali. Pera aí. Vamos tomar muito cuidado. Não vou atacar mais aquele... Olha lá, ó. Se eu fosse continuar se atacando. Vamos tacar uma dung bomb nele aqui. Pra expulsar ele do mapa. E, na verdade, vamos marcar ele também, né? Vamos, que ele sai do mapa. Ai, caramba. Toma cuidado aí com dois queijos na área. Vocês veem que não é nada interessante, ó. Um deles fica se jogando feito louco. Opa. Agora. Olha o outro tacando raio lá atrás, lá, ó. Fui pro lado dele. Ih, ainda bem que eu fui pro lado certo. Se eu fosse pro lado de lá, o outro cairia em cima de mim. Conseguimos sair fora. Pera aí. Tá azul. Opa. O outro saiu fora, galera. Então a gente já tá livre pra bater nesse daqui. Maravilha. Vai, vai. Ai, consegui. Nossa, certinho. Bem na hora que o outro saiu, derrubei esse aqui. Agora eu vou conseguir dar o... Pera aí. Muito cuidado. Agora eu vou conseguir dar o potencial completo aqui do dano, né, galera? Vamos com calma aqui. Deixa ele gritar. Ele é um monstro apex, né? Lembrando que se eu apertar aí nas partes ruins ali, eu sou bem capaz que eu fico pouquíssimo tempo montado. Vamos lá. Ai, já superei o vírus, já. Beleza. Esse Chax aqui dá muito dano no Queso, galera. Eu tô com... Nossa, explodiu rapidinho. Tô com Fire mais um, né? Vamos pra trás dele aqui. A gente fica seguro. Já volta atacando. Ainda bem que ele deu o ataque duplo ali. Agora espera um pouquinho. Beleza. Dá pra atacar mais aqui, ó. Se ele não vai acertar aqui atrás, então vamos. Opa, opa. Esperar um pouquinho. Aí, ó. O azul, tá vendo? Ai, caramba. Eu pensei que era uma subidinha ali. Não era, né? Ficou enganado aí. Esperar um pouquinho. Tá, não montou ainda, mas já deu um dano... Acertou um dano de Mount ali pelo menos, né? Não, 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 não. Nossa, o Joe tentou me ajudar. Quase me atrapalhou ali, galera. Ele me bateu ali. Quase que ele me prende ali. E eu tomo o raio do Queso. Olha lá, o Queso soltou duas vezes esse ataque. Um ataque bem complicado aí pra esquivar quando você tá de frente pra ele. Opa. Impediu o ataque, mas não ganhei o Mount. Nossa, dei sorte agora. Ele gritou quando eu tava subindo aqui na beirada. Aí, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui, galera. Queria acertar a cara dele. Ah, vai mudar de mapa. Eu fiz sem querer ali, galera. Mas quando eu fui subir na beiradinha, ele gritou. Então, como eu tava num patamar mais alto, assim, eu não tomo o grito em si, né? Eu sou jogado pra longe. E, de certa forma, isso é um pouquinho vantagem. Porque você se recupera mais rápido e já volta pra atacar o monstro, né? Ele tá vindo pro mesmo lugar do outro. Tá aí um motivo que vocês não podem esquecerem, enferrando o Dung Bomb. Nossa, desceu rápido, hein? Tá. Um desce, o outro grita e o outro quer me dar rabada ainda. Nossa, eu pensei que ia acertar. Vamos atacar o Dung Bomb. Muito cuidado com esses quesos aqui. Nossa, saiu rápido agora. Maravilha. Ótimo. Ainda bem que ele tá cooperando. Lembrando que eu não tenho mais paintball. Não seria nada legal ficar procurando o outro. Ó, galera. Tá o máximo de dano que eu conseguir aqui. Opa. Ótimo lugar. Peraí, peraí. Não, não deu certo. Seria perfeito ali se eu montasse, galera. Ele se posicionou certinho ali. Ah, não. Peraí. Agora tá aqui voltando. Ah, beleza. Tá fraco. Maravilha. Vem cá, vem cá. Peraí, queijo. Peraí. Ah, não deu certo. Tentei impedir, mas não deu certo. Lembrando, galera, que o queijo é um monstro cego. Eu trouxe as flash bombs mais porque tava na minha bag, né? Mas não adianta aí utilizar flash bomb contra o queijo, né? Ele é cego. Ele não vai ver luz nenhuma. Então, vamos lá. Ah, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a pilantragem, quer ver? Olha lá no mapa, ó. Na área 6. Eles estão juntos, tá vendo? Se eu não trouxer aí dung bomb, né? Você vê o sufoco que eu ia passar, né? Um tá perseguindo o outro direto, né? Os dois ali no teto, ó. Tô com o Mighty Seed. Esqueci de utilizar, galera, pra aumentar o ataque. Peraí. Beleza. Ele tá dormindo aí, galera. E aí, como é que a gente faz? O outro saiu fora, né? Parece que o outro foi embora mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, galera. O problema é que ele tá bem longe, né? Mesmo a gente estando meio alinhado aqui, ó. Ó, não dá pra subir no teto, né? Vamos lá. Não, não dá. Vocês viram que ele tá... Eu não tava muito alinhado, mas também ele tá bem longe, né? Ele tá dormindo ali em cima, galera. Essa é uma coisa interessante dessa quest. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente tem Bounce Bomb. Então a gente toca uma Bounce Bomb. É uma bombinha que ela sobe e explode ele no teto. Agora a gente vai continuar aqui a nossa caça contra o Queso, né, galera? Vamos lá. Quebramos ali as costas e quebramos a vida. Tá aí. Acabou o Queso. Lembrando que essa arma, esse set que eu tô, galera, ele é bem perfeito aí pra enfrentar o Queso, né? Eu tenho Fire Attack, o Queso é muito fraco contra fogo. Eu tenho Fire Attack mais um, eu tenho um Switch Axe aí que é do Ratalos, né? E ele tem... Caramba, tem um monte de monstro aqui. Nossa, eu tomei até um debuff ali. Menos defesa, né, eu tomei. É, o Switch Axe ele é de fogo. Caramba! Ele é de fogo. E a gente tá com o Power Fuel aí, né, nesse Switch Axe. O Power Fuel com o Switch Axe de fogo ainda, galera, é muito dano, né? Vamos lá atrás do Queso. Por sorte, ele ainda tá marcado. Você pode ver que eu não tenho mais aí nenhum, nenhuma Paint Ball. A gente vai ter que finalizar ele antes dessa Paint Ball acabar aí, galera. Não, grita não. Vai fora. Apanha quietinho. Opa, pera aí. Vamos bolar uma estratégia aqui agora, galera. Estamos próximos da parede. Vamos ficar aqui na parede. Vou mostrar pra vocês uma coisa interessante que eu já comentei aqui, né? Pera aí. Aí, beleza. Fingi que ia pular. Ele me jogou pra longe. Eu volto. Subo de novo. Show de bola. Já montamos aí. Em vez de você ficar parado ali no chão, ou se jogar ali do grito, é mais vantajoso você estar numa parede ou em algum lugar pequeno, né? E se você conseguir se jogar ali no momento, você é jogado longe, não toma dano, né? Porque o grito dele não é que nem o grito do Tigrex. E tem muito mais vantagem aí, né? Que nem no caso aqui, a gente utilizou a parede ali. Nossa, eu esqueci de afiar o Switch Axe, né? Eu já perdi a afiação muito rápido. Vamos estourar aqui o Full Bunch aqui. Ótimo. Vê no peito dele. Vou aproveitar aqui pra... Vamos esperar ele fazer alguma coisa. Ótimo. Perfeito. Perfeitíssimo, né? Já soltou dois ali. O tempo certinho ali de eu afiar ali. Eu pensei que ele ia pular pra frente. Deixa eu ver a distância. Não, não. Ele tá bem longe aqui. Eu ia tentar pular na parede e pular nele, né? Vamos lá, galera. Vou cozinhar o nosso dano aqui. Estourar mais uma vez. Aproveitar que ele não tá dando aquele raio de perto, né? Nossa, os dois filais estão paralisados ali. Não, 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 não. É, agora eu tomei o dano. Mas vocês viram que eu não tomei tanto dano assim, né? Ai, caramba. Isso aqui, ó... Aí, deu tempo de sair fora. Eu não tava muito longe. Se eu estiver mais longe aí, eu tenho que usar uma outra estratégia, galera. Peraí, vamos tomar cuidado com ele. Toma uma, toma duas. Ih, não, não vai dar. Nossa, agora já tá aumentando bem ali o dano, né? Ai, caramba. Gritou. Peraí, peraí. Vamos lá. Vamos jogar aqui na pressão. Eu tô com um debuff ali de Thunder também. Tô tomando muito cuidado com esses golpes de Thunder. Peraí. Vai fora. Enchei minha vida aqui, né, galera? Não vamos gobiar, não. Ah, não. Isso aqui não é uma parede que dá pra subir, não. Meu gato tá dando um buff ali, deixa eu ver. Olha que da hora. Opa. Beleza. Eu já vou direto aqui na cara. Vamos dar um estouro aqui bem na cara dele, já. Vai tomar bastante dano. É, se a cara ficasse aqui, né? Nossa senhora. Não, não. Primeiro aqui. E depois... Ah, beleza. Lembrando que vocês viram que ele tem uma sequência ali, galera. Ele solta três e depois ele solta dois. Os dois ele pega o espaço que não pegava nos três, né? Então tem que ficar em movimento ali, né? Aí consegui afiar... Não. Consegui afiar o City Axe bem na hora que ele ia gritar, né? Carregar o City Axe, na verdade, né, galera? Não afiar. Vamos lá. Vai aqui pro lado. Estamos seguros. Vamos ficar dando um tapa aqui nele. Não, não. Ah, fugiu. Beleza. Vamos recarregar aqui, galera. Vamos colocar o Hot Drink, né? Que já acabou ali o efeito. Tem uma bomba de tranquilizante aqui também. Nossa, tem um Shine aqui. Você não encontrou nada. Isso significa que, na verdade, eu não peguei o Shine ali a tempo, né? Então ele... Na hora que você vai pegar e tá bem no finalzinho, você não encontra nada mesmo. Vamos se preparar aqui. Não sei se ele tá fraco ainda, né, galera? Se pronto pra capturar ou não. Eu vou continuar atacando aí até ver se ele... Dá ali algum sinal de... De fraqueza, né? Ele tá com raio ali. Opa. Nossa, vai parar bem aí. Opa. Vou tentar de novo. Nossa, tá parado. Não montou ainda. Vamos tentar de novo. Tá aí. Montamos. Opa, pera aí. Agora ele tá bem agitado. Toma muito cuidado aqui, galera. Eu não quero cair, então tem que tomar muito cuidado. Bate, 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 bate. Muita calma. Espera ele gritar. Beleza. Agora a gente vai dar bastante dano nele aqui, galera. Eu acredito que o Cris e o Esquisa já deve estar quase morrendo aí, né? Vamos dar mais um aqui. A gente estoura o... Estoura a vida dele, né? Só se for. Tá aí, galera. Bem tranquilo, né? Com esse set, com esse City Axe aí do Ratalos. Lembrando que eu farmei muito o Ratalos, né? Eu fiz Ratalos aqui na... Na série já. Eu fiz Ratalos fazendo quests online também, né? Farmei aí várias partes dele, né? Fiz o set e tudo mais. Então eu tinha bastante item aí pra fazer esse City Axe também, né? Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Ó, 702 de ataque, né? 150 de fogo, né? Com Power Fuel. Só que o problema, galera, é que o Power Fuel aumenta consideravelmente o ataque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tô com 907 de ataque, galera. Com 190 de Elemental. O 190 de Elemental é por causa do Fire Mais Um. O ataque, galera, é uma mistura aí do Power Fuel também, né? O Power Fuel aumenta o ataque também. A gente tem a Quest que a gente... A comida que a gente pega na vila, né? Que aumenta um pouquinho o ataque. E temos aí a Mighty Seed também, né? Eu não olhei, mas eu acredito que deve acumular com esses tipos de buffs, né? Acho que ela só não acumula com aquele... Aquela skill que eu utilizo com o Kickback, né? Que eu aumento o meu ataque. A gente já confirmou aí nas questas anteriores que ela não acumula. Pelo contrário, né? Ela até anula. Aquela skill. Mas nessa daqui eu acredito que ela tá acumulando, galera, né? Porque o Power Fuel aí é uma característica do próprio Sweet Axe. Beleza, pegamos bastante item. Pegamos aqui o Friends de Crystal, Friends de Charge. Nois itens aí que se vocês não utilizarem no começo é até interessante vocês venderem. Que são itens bem caros, né? Pra poder fazer armadura, um monte de coisa. Mais pra frente a gente vai realmente necessitar, né? Na verdade já necessitamos, mas eu não tô utilizando, né, galera? Que é pra... Pra colocar lá no caldeirão que tem lá em Qatar, né? Eles vão voltar aqui. Ver se tem alguma coisa na vila. Provavelmente não vai ter, né? Porque eu já arrondei aí todas as vilas. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça aos dois quezos, né? Caça meio que de terror, né? Meio que sem música nenhuma. Se gostaram aí, galera, deixem seu like, se inscrevam no canal. Caso eu queira acompanhar essa série e outras que virão aí no canal. Deixa eu deixar a Hunter bem relaxada aqui, galera. E nos vemos aí na próxima caça, né? Vamos ver aí quem a gente vai caçar. Falou! Fui! 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 Obrigado.